E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. É bom estar preparado. Não, não estou brigando com você, dá licença. Ok, se você quer pouco, só não pouco então. Espira fundo. Espera carregar, espera carregar, espera carregar. Filha, sai da frente. O que você quer comigo? Voltando para o outro cara. E lá venha. Ah, afinal dá pra pedir se espalhar. Vai ser extremamente desagradável, mulher. Mulher de empate. Tire de manco. Tire de manco. Er... sai 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 não quero quero nada que você tem para me vender tchau ok correga, afasta, espera carregar, espera carregar, espera carregar eu não posso mais ser jantar já tá no final da vida dela E aí E aí E aí E aí E aí Ah, tá aí, você quer brigar comigo? Tudo bem então Eu vou te dar minha total atenção na sua mala é claro que depois de usar minha habilidade especial E aí vem 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 Olha eu morrendo E aí E aí E aí E aí E aí E aí vai mostrar muito o que a gente faz cai dentro final agora sim, pior nada final é sério isso? é sério isso? ok ok as long as you're still standing I shall never give up forf um and the holes would be great, you know provavelmente vai dar o que? um level? dois? acho que sei que não dá nenhum level um level eu acho que vou vou dar um upgrade na minha na minha armadura ok no Ok. Mais um código sanguíneo para torrar minhas alas. Upgrade. Upgrade o fio. Ok. Ok. Eu não quero comprar. Eu quero comprar item. Acho que é com a Coco. Se você quiser, eu tenho. Ok. Acho que é só isso. Ah, não pode levar. Vou tentar mais uma vez. Ok. Ok. Esse escudo é inútil. Eu vou guardar. Eu vou guardar. Eu vou guardar. Eu vou guardar. Energia para arregaçar. Ah, que fofo. Eu comprei as paradas para colocar e não coloquei. Amazing. Não sei como eu fiz isso, mas tudo bem. Eu vou guardar. Vamos lá. Vamos lá. Tá muito chata a criatura. Bom, ela não parece ser difícil Pelo menos eu não estou tendo dificuldade com ela Ela é meio carente Que louco Estou nem brigando com vocês, dá licença Você está finalmente acordado de novo Você vai começar a ganhar o mesmo tratamento do Yakumo se você continuar desse jeito Espero que sim Você vai começar a ganhar o mesmo tratamento do Yakumo Carrega, 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 carrega Não, 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 não Dá uma chance que eu quero salvar a menina Ah, não foi Então, agora é comigo Esse cara é muito chato Ok Eu vou ter que me focar totalmente no grandão Porque com certeza aquela outra lá é moleza de matar Essa habilidade não está adiantando de nada Como você gosta de explorar comigo? Acho que mais uma dá pra fazer O controle está quase morrendo, mas vamos embora Sobe, você não há meu foco Mas já morreu Criatura O que está fazendo? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Obrigado.